Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês livros que eu acabei desistindo da leitura ao longo desse ano. Não livros que eu abandonei, ou livros que eu não pretendo mais ler, tá? Mas livros que eu eventualmente coloquei em alguma lista, alguma tibiara, algum projeto, algum vídeo, que eu pretendia sim ler, mas acabou não dando tempo, ou acabei trocando por outros livros, ou simplesmente desisti do projeto na época. Não são livros que eu nunca mais vou ler, são livros que era pra eu ter lido esse ano, mas por algum motivo, alguma desculpinha que eu vou dar a fajuta aqui pra vocês, eu acabei não lendo, mas são livros que eu quero sim ler muito no futuro. Então, esse aqui é meus bastidores, eu tenho uma aba no meu Notion de TBR, então todos os livros que eu tenho vontade de ler, todos os livros que eu pretendo aí inserir em algum vídeo, algum projeto, eu sempre coloco eles, eu listo eles lá, e quando não dá certo, eu também marco os livros que eram pra eu ter lido e eu não li. Então eu peguei essa lista, eu sou muito organizada, tá? No meu Notion. Inclusive, futuramente, eu quero trazer aqui pra vocês um vídeo ensinando a criar um Notion, se você quer começar a se organizar aí os seus livros, as suas leituras. Mas todos esses livros são os que acabaram sendo descartados pra um segundo momento, tá? E a gente já vai começar com essa lista, mas dois recadinhos antes. O primeiro deles é, mais uma vez, sobre a Bienal. Se você quer me ver na Bienal do Livro do Rio, eu vou estar presente nos dias 1, 2, 3, 4 e 7. A partir do meio-dia, lá no estande da Morro Branco, tá bom? Eu tô sendo convidado deles esse ano. Vai ter um espacinho muito legal lá no estande, exclusivo pra gente se encontrar. Então, se você quer me ver, quer me dar um abracinho, quer pegar o marcador do canal, quer bater um papo comigo, tá bom? Vejo vocês lá no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, nos dias 1, 2, 3, 4 e 7, a partir do meio-dia, tá bom? E o segundo recado é o patrocinador do vídeo de hoje, que é a EBAC. Hoje, a produção de conteúdo pras redes sociais é essencial, tanto pra você fazer a sua marca, ela tá presente em absolutamente todos os nichos, inclusive a literatura hoje em dia tá muito em peso nas redes sociais. Não só isso, mas as redes são o principal cartão de visitas hoje, se você tem uma empresa, se você tem um negócio. E eu sei que muitos de vocês, pelo que vocês sempre conversam comigo, gostaria de um dia começar a produzir conteúdo pras redes sociais, seja literário ou não, vocês sempre me pedem dicas. E por isso que eu quero apresentar mais uma vez pra vocês a EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, eles têm uma plataforma online com vários cursos. E é uma instituição de ensino onde você pode aprender quando você quiser ou da forma que você preferir. São mais de 160 cursos e mais de 60 mil alunos. E dentre esses cursos, desde tecnologia, arte, tem vários também que super podem ajudar vocês que querem começar a trabalhar com redes sociais. A gente tem um curso de profissão de Social Media Manager, por exemplo, que vai te ensinar a produzir conteúdos envolventes pros seus seguidores. Como promover o seu conteúdo, como que você faz ali na plataforma. Mas também tem outros cursos paralelos que são muito importantes também, como de designer gráfico, pra você aprender a criar uma identidade visual, a dar uma cara pro teu negócio, deixar todo o seu trabalho visualmente mais atraente. Eu sou designer gráfico, então isso é muito importante pra mim. Vocês percebem que eu me puxo bastante com a parte visual do meu conteúdo. Ou também edição de vídeos, se você pretende fazer vídeos pro YouTube. Tem o curso de Premiere, que é aonde eu edito os meus vídeos hoje. Lá você vai ter todo um acompanhamento individual junto com os tutores, que estão ali pra tirar dúvida, pra te ajudar nos exercícios. Não são só vídeos tutoriais, sabe? Vocês têm as palestras ali, os vídeos que vão ensinar vocês a fazer. Mas também tem várias atividades online, lição de casa, feedback, todo esse contato personalizado, que é muito melhor do que simplesmente você abrir um vídeo qualquer aí no YouTube e assistir um tutorial aleatório, sabe? Tem bastante prática, tudo individualizado. E tudo isso é um grande investimento pro seu futuro, pra sua carreira. E se você pretende seguir uma dessas carreiras, lá no site você encontra todas as informações completas. Lá eles explicam melhor pra vocês como funciona cada uma. Você tem os salários estimados de cada profissão, as oportunidades também. E tudo é aprendido desde o zero. Você não precisa ter conhecimento, já chegar sabendo de alguma plataforma, de alguma coisa em específica. E é óbvio que se eu tô falando tudo isso pra vocês, é porque agora eu vou trazer uma oferta muito especial, um descontinho gostoso. O primeiro deles é que tá rolando uma campanha de voltas aulas lá no site do EBAC. Então os cursos estão com até 60% de desconto. Então a gente tá nesse período que já tem essa mega promoção. Mas eu ainda tenho um cupom pra vocês que vai dar mais R$200,00 de desconto na hora que você for fazer o seu curso ali, tá? É só usar o cupom GEEK200 e você já consegue. Ele é acumulativo. Então se o curso já tá com algum desconto por si só, você ainda tem mais R$200,00, tá? Ele é acumulativo. Não deixa de conhecer, eu mesmo sou matriculado na EBAC, tá? Eu tenho meu curso ali de After Effects que está em andamento. É uma plataforma de fácil acesso com profissionais muito qualificados que vão estar ali investido em trazer o melhor conteúdo pra você. Então se você quer conferir mais, o linkzinho tá aqui na descrição, tá bom? Não deixa de usar meu cupom, meu linkzinho, pra eles saberem que vocês vieram por mim. Agora vamos começar então com a nossa lista de livros que eu desisti de ler esse ano por um motivo ou outro. Agora vai ser o Festival de Desculpinhas, hein, galera? Começando por dois livros, que esse foram pra um projeto lá no Instagram, onde eu pedi pro Thiago, que está aqui do meu lado, inclusive, falar oi. Oi. Eu pedi que ele separasse dez livros da minha estante e ele embalou e eu ia descobrindo quais livros ele escolheu e eu ia, na surpresa, ali pegar o livro e ler. Só que eu descobri que o Thiago escolheu muitos livros que eu não estava com vontade de ler. Aí eu acabei um pouco enterrando esse projeto. Eu fiz dois só, se eu não me engano. Eu fiz os dois primeiros, que foi... Book Lovers. Book Lovers e o livro da Jeanette McCurdy. Estou feliz que minha mãe morreu. E depois eu descobri quais seriam os outros próximos dois livros. E quando eu descobri esses livros, eu falei... Hum, não quero ler esses livros agora. Ainda tem interesse, mas não vai ser agora o momento. O primeiro deles é A Polícia da Memória, que por incrível que pareça, agora na fase que eu estou, é um livro que tem dado um pouquinho de vontade de ler, porque ele é sobre um universo distópico, onde as pessoas são forçadas a esquecer algumas coisas. Tipo, se o governo decide que uma informação X ou alguma coisa X não vai existir no dia seguinte, negócio meio 1984 assim, as pessoas são forçadas a ignorar e fingir que realmente aquilo nunca aconteceu, nunca existiu. Só que algumas pessoas não caem nessa conversinha e elas se lembram disso. Então por isso que tem A Polícia da Memória, pra caçar essas pessoas que se recusam a esquecer as coisas que o governo está forçando elas a se esquecerem, sabe? E essa sinopse é muito, muito legal. Eu tenho muita vontade de ler esse livro ainda, mas na época, foi final do ano inclusive, eu estava super de ressaca, eu estava assim, odiando ver qualquer livro na minha frente, e por causa daquela ressaca, eu achei que ia ser um livro meio pesado, não ia dar conta. E também, um segundo livro que estava embalado foi O Reino de Zalha, da Luli Trigo. Eu estou devendo, Luli é uma grande amiga minha. Eu estou passando vergonha já, porque eu realmente ainda nunca li nenhum livro dela. A Luli não escreve necessariamente pro meu estilo, assim, que eu gosto, sabe? Ela escreve pra um público mais jovem, mas eu acho que O Reino de Zalha é o que pode chegar mais próximo de algo que eu curto, porque é fantasia, fofinha, bonitinha ali, com intrigas políticas, com esse cenário de corte que eu adoro, mas também até eu estava super de ressaca no finalzinho do ano passado, no comecinho desse ano, que foi esse período onde eu fiz esse projeto, que acabei não lendo. Agora, os próximos quatro livros, eles foram pra um outro projeto, que foi um vídeo que eu fiz aqui no canal, de lendo os livros favoritos dos inscritos. Eu ainda estou devendo a parte dois desse vídeo. Eu resolvi dividir, e o primeiro vídeo eu faria com os apoiadores, com o pessoal do Catarse e tudo mais, e depois, um segundo vídeo, eu faria com as leituras de vocês aqui, e pediria abertamente ali no Instagram, pra vocês mandarem as recomendações. Esse segundo eu ainda não fiz, mas eu já li os livros favoritos do Catarse. Então, esse vídeo já está aí no canal há um bom tempinho. Mas tem quatro livros aqui, que era pra eu ter inserido nesse vídeo, só que não deu tempo, acabou ficando muito livro pra eu ler. Eu não ia dar conta, ia atrasar muito o vídeo na data que eu queria publicar. Então, foi simplesmente por isso mesmo, porque não deu tempo. O primeiro deles é Herdeiras do Mar. Esse livro já está, assim, no meu radar há muito tempo. Eu sei que bastante gente fala que é um livro pesado, é um livro com umas temáticas muito tensas. Também eu sei que ele se passa ali na época da ocupação japonesa, que por si só é um assunto que eu já li diversas vezes. Eu já li em Paxinco, no quadrinho Grama. Guerra da Papoula também é muito baseado nisso, apesar de ser um universo mais fantasioso. O que eu gosto demais, só que é sempre leituras muito pesadas. São sempre leituras com muito sofrimento, e eu acho que eu preciso estar num bom momento mentalmente pra ler esse livro. E, assim, quando eu estava naquela época, eu também nem sei se seria um bom momento pra eu ler. Então, eu estou guardando pra esse momento, esperando o dia chegar, que vai descer um anjo, e falar que é a hora de eu ler Herdeiras do Mar. Mas eu pretendo sim, tá? A Rede de Alice também é um livro que acabou vindo na Tag. Eu tenho esse livro aqui da Tag há muito tempo, ele já tem a versão final, com outra capa mó tempão. E essa autora, eu ouço falar muito bem dela. Eu só ouço elogios da Kate Quinn. Ela, hoje em dia, também já tem publicado 200 milhões de livros. São todos meio romance histórico, assim, essa vibe meio espionagem, e Londres, Inglaterra, antiga. O que eu curto, mas eu não leio com tanta frequência, assim. Deveria ler mais. Esse livro, gente, que vergonha. Eu já fui indicado ele 300 mil vezes na minha vida, e desde o começo do canal, ele ficou na minha estilista o maior tempo. Aí, eu finalmente tomei coragem de comprar esse livro, que era muito caro na época. E daí, depois que eu comprei, ele já ficou mais anos na minha estante. Mas esse aqui também, meio tanto de pessoas que elogiou pra mim. E foi, então, um dos favoritos do pessoal do Catarse pra esse vídeo, mas acabou não dando tempo de ler, que eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Eu sei que esse livro é nacional, mas eu não sei do que ele se trata. É realmente, unicamente, por recomendação de vocês. De tanto vocês falarem que esse livro é muito bom. E, por fim, esse livro aqui, ele figurou em dois vídeos. Ele era pra estar na tibiar desse vídeo dos inscritos, mas também num vídeo recente, que vai sair aqui no canal, nessa semana ainda. E vocês vão descobrir logo, logo que vídeo é esse. Mas o livro é Bunny. Esse aqui eu ganhei de uma apoiadora, da Renile, da Ramley. Maravilhosa, nosso amorzinho lá do Catarse. E é um dos livros que ela gosta muito. E eu também já tinha visto esse livro bastante lá fora. Dizem que é um dark academia, com os elementos meio psicodélicos. Eu vejo as pessoas lendo esse livro sempre muito confusas. Sempre, tipo, meu Deus, o que foi isso que eu li? Não tô entendendo nada do que eu tô lendo. Que brisa é essa? Que viagem, que... Né? Então, assim, esse aqui eu tenho um pouco de medo de ler, porque normalmente esses livros brisados é 8 ou 80. Ou eu vou gostar muito e vou ficar seguindo na brisa, ou eu vou simplesmente odiar e falar, gente, o que é isso aqui que vocês me fizeram ler? E eu tô segurando Bunny há um bom tempo, acho que também por causa do medo. Aí, pra esse vídeo de quarta-feira agora, vocês também vão ver que eu seleciono a tibiar, até menciono esse livro. Era pra ter lido Quebrando o Gelo, que é um lançamento agora da editora Roco, e que tá todo mundo falando também, que é super popular. E ele é um romance, eu ouvi dizer que com bastante hots. E foi justamente por isso que eu acabei tirando de última hora, assim, ele da minha tibiar. No momento que eu tô agora, nessa semana, eu tô afim de ler alguma coisa um pouquinho mais densa, ou talvez uma fantasia, ou talvez algum drama, alguma coisa assim. Eu não tô, nesse exato momento aqui, pré-bienal, muito na mentalidade, na cabeça de ler romance, ainda mais com bastante cena hot, tá? O que eu gosto, assim, mas tem que estar muito inspirado pra ler hot. Então, esses livros de capinha fofinha, vocês sabem que eu adoro, eu leio sempre, mas também eu tenho que dar uma pausa entre eles, pra eu não cansar. E eu estou no momento nessa pausa. Agora a gente vai se aproximando mais, agora pro meio do ano também, que esses são livros que eu acabei colocando na minha tibiar da Maratona Literária de Inverno, que rolou agora em julho. Era pra eu ter lido, mas também eu acabei trocando por alguns motivos que eu vou explicar pra vocês. O primeiro deles era Fúria e Aurora. Era uma duologia que eu quero começar. Eu já tô ensaiando esse Fúria e Aurora há bom tempo. Eu tinha colocado ele lá no começo do ano, eu fiz uma lista, uma promessa aí de algumas séries, e duologias que eu queria dar chance esse ano, e dentre elas estava Fúria e Aurora. E como a gente teve o patrocínio do Esquilo agora em julho, e esse livro, ele é um dos livros que tá gratuitamente disponível lá na plataforma, eu pensei em colocar ele como uma das leituras do aplicativo, pra gente se agradar ao nosso patrocinador aqui. E tentar ler pra Maratona. Mas acabou que eu fui selecionando outro, depois eu troquei, pensei de novo, e ele de novo foi arrastado mais pra frente. Aí eu coloquei também Onde Está Daisy Mason. Esse era um livro de trailer que eu ia ler. Em paralelo, tava acontecendo também no Catarse, a leitura conjunta de A Oração dos Miseráveis. Esse aqui, E Onde Está Daisy Mason, são livros da editora Trama. Se você me acompanhou nas redes sociais, aconteceu coisinha aí. Nessa época da Maratona, em relação à editora Trama. Eu fiz um desabafo na internet, sobre algumas coisas que estavam rolando aí nos bastidores, algumas coisas que eu fiquei meio chateado. Mas agora tá tudo resolvido, tá? Já me resolvi com a editora, tá tudo absolutamente certo. Mas também, na época, eu fiquei um pouquinho azedo em relação à editora. E eu acabei tirando, então, da TBR da Maratona, os dois livros da editora que eu ia ler, que é O Daisy Mason e Oração dos Miseráveis. Fora que esse aqui, o pessoal já tava lendo lá no Catarse, tava todo mundo falando mal. E eu estava com muito medo de não gostar também, porque é uma fantasia gigantesca, e ela é bem longa, assim, pra ler mesmo. Tava tendo uns comentários não tão animadores, assim. Então, eu tirei da TBR, e futuramente eu vou ler esses livros. Aí também, esse ano, eu fiz um outro vídeo, parte 2, ali, de lendo livros de romance. Eu fiz, comecei esse projeto ano passado, e foi muito legal. Tanto pra mim, assim, foi uma experiência super proveitosa, mas o vídeo deu muito bem. Eu resolvi fazer a parte 2, esse ano, então, de lendo só romances durante o vídeo inteiro. Só que eu separei uma TBR muito... ambiciosa. Eu coloquei quase 15 livros nessa TBR, e não teria a menor condição de dar conta de todos esses livros. Então, eu acabei tirando alguns, que são esses que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro deles é o Como Fingir em Hollywood, que eu ainda tenho muita vontade de ler esse, porque a sinopse é muito legal. Depois daquele verão, é um livro que esse aqui também, já é a segunda TBR que eu tiro ele. A primeira, na verdade, era pra ser um livro escolhido do Clube do GF. A gente ia ler esse livro juntos em janeiro ou fevereiro, não me lembro agora, e a convidada que ia ler junto com a gente é a Luli Trigo, olha só. Só que também não deu certo no Clube do GF, e também eu acabei tirando do vídeo de romance, simplesmente porque não ia dar tempo. Até que o Inferno nos separe também é um desses títulos. Esse também é muito legal, que é um casal que já tá casado, na verdade, mas o casamento deles não anda muito bem. Eles vão tentar renovar esse casamento aí, e coisas vão acontecer. Vou passar por mais três títulos rapidinho, que eu também não tenho muito o que dizer, é tudo pra esse vídeo de romances que eu ia fazer. O primeiro é Conversando com o Ex, e também é um livro de romance não tão popular assim, mas volta e meia eu sempre vejo eles nas listas aí de romances bons, que o pessoal recomenda. O próximo é um livro que, na época que eu ia fazer esse vídeo, ainda não tinha lançado aqui no Brasil, mas agora ele já foi lançado, que é Já Que Você Perguntou, ele acabou sendo lançado agora pela editora astral. E por último, Amor nas Entre Linhas. Esse aqui é o mais fora desse estilo de capinha bonitinha, capinha ilustradinha. Mas esse livro é só... Esse aqui eu tenho muita vontade de ler ainda, tá? Ele é sobre uma família, se eu não me engano, de pessoas ricas, de caras ricos ali, que são donos de parque de diversão. Então, cada livro eu acho que vai ser um desses rapazes. E o primeiro, em específico, parece que me disseram que é bastante focado nessa coisa de ele tem que administrar o parque de diversões ali. Ele vai se envolver com a moça, que não sei se vai chegar a trabalhar nesse parque, ou como que eles vão se conhecer. Mas eu gostei muito dessa ideia de magnata dono de parque. Agora a gente vai pra algumas séries de fantasia que eu queria começar esse ano. A gente já tá acabando aí, chegando em setembro. Eu li? Não! No começo do ano, eu estava com um ciricutico tão grande de ler fantasia. Eu queria... Eu até falei isso em vários vídeos aqui do canal. Nossa, como eu tô com vontade de começar uma série grande, que eu vou ficar, tipo, mó tempo lendo os livros, esses livros gigantescos de fantasia. Eu quero muito me investir. No final das contas, eu acabei me vestindo sim, porque eu comecei o Caminho dos Reis, né? E foi, assim, tudo que eu queria, gente. Era exatamente o que eu queria fazer. Pegar aquele Caminho dos Reis gigante, assim, abrindo o colo e ficar... Me deliciando. Mas nesse meio tempo aí, que eu tava com essa vontade, eu fui colocando várias fantasias na minha tibiar pra eu começar várias séries ali. E não comecei. A primeira delas é o Imperador das Lâminas. Esse também é um livro super antigo, super esquecido. Eu acho que ele nem sei se é publicado mais ainda hoje. Não sei se ele foi concluído. Mas é uma série que... Quando eu tava fazendo a minha pesquisa de melhores séries de fantasia, séries aí que o pessoal recomenda, que são bem avaliadas, que todo mundo gosta. Essa eu não sei se entra das mais populares, mas é uma série super bem avaliada. Eu acabei colocando ela na minha lista. Aí, esse autor, Michael J. Sullivan, ele também é um autor muito popular aí no gênero desse tipo de fantasia épica. E eu acabei comprando o box dele. Eu até fiz um unboxing na época lá no Instagram. E aqui, o que acontece? São três livros. Dois deles foram publicados aqui no Brasil pela Editora Record. O primeiro deles sendo o Roubo de Espadas. Então, vou deixar a capinha aqui pra vocês. Que é basicamente esse livro aqui, o Theft of Swords. Tanto essa edição quanto a edição que a gente tem aqui são iguais, são gigantescas assim. E cada livro, são dois livros na verdade. Então, no total, esses três que vocês estão vendo, são seis. Então, é uma série bem grande, mas ao mesmo tempo, você chega aqui na metade, pelo menos você já tem a satisfação de que você já leu um livro da série. E o pessoal fala super bem. E assim, eu acho que não vai ser concluída, tá? Porque já faz um bom tempo que o primeiro e o segundo livro foram lançados aqui pela Editora Record, mas não vimos o terceiro até hoje. Quando a gente demora muitos anos aí pra ver uma continuação, a gente já sabe como essa história termina, né? Não termina, no caso. Eu estou doido também pra começar há muito tempo a série do Flamecaster, da Cyndall Williams Chima. Essa é a mesma autora do Redemônio, da série dos Sete Reinos, que é, até hoje, uma das séries mais queridas de fantasia, uma das melhores séries de fantasia no meu coraçãozinho aí da minha vida. Nossa, eu sou apaixonado por esses livros. Pena que eu acho que um deles está esgotado, tipo, é uma série que não está sendo republicada. Então, os livros que tem lá, se um dia acabar, acabou pra sempre, né? A série dos Sete Reinos, pelo menos, quando eu estava lendo, me passou uma vibe muito tipo Dragon Age, que é algo que eu estava super empolgado na época. Então, tem essa coisa de fantasia clássica, tanto com guerreiros, mas com magos também. E o Flamecaster, essa nova série aqui, ela se passa alguns anos depois da série dos Sete Reinos. Lá, a gente tem um protagonista X. E aqui, se eu não me engano, a gente vai acompanhar o filho desse protagonista. Então, é aí uns 30 anos depois, 20 anos, não sei. E vai dar sequência, mas, assim, é uma outra série por si só. Não sei se precisa ter lido. A principal, como eu amo demais Sete Reinos, é até uma vergonha não ter começado essa série ainda. O próximo livro é Ascensão de Sinlin. Esse aqui, eu vou cobrar murro branco agora, tá? Não é porque me chamam pra bienal que não vai levar pro som de orelha. Cadê as continuações? Onde está? Ascensão de Sinlin tem uma premissa muito legal. E todo mundo que eu acompanho, que eu gosto de ver, que eu confio no gosto, que leu esse livro, adorou. Que é basicamente, se eu não me engano, a esposa desse cara. Tá dentro dessa torre. E tem vários andares. É a Torre de Babel. Aí, até aqui tem, tipo, um mapinha da torre, sabe? Com cada andar, o que que tem. E daí, ele vai atrás dessa esposa dele. Ele é um diretor de escola rural. Leva a sua esposa pra passar a lua de mel na Torre de Babel. Coisas vão acontecer. E são quatro livros, tá? Então, infelizmente, aqui no Brasil, só foi publicado o primeiro livro. Eu acabei comprando as continuações em inglês mesmo. E de tanto ficar vendo outros criadores elogiarem, eu fiquei com muita vontade de ler. Mas ainda não peguei. E por fim, pra gente encerrar, uma série que eu quero muito ler. E agora ela acabou de ser anunciada que vai sair pela editora Suma. Que é The Serpent and the Wings of Night. Tô vendo minha colinha porque eu nunca lembro desse título. Esse é um livro que também tá ganhando muito hypezinho aí. Ele anda sempre em conjunto com o Fort Wing. Uma pessoa lê Fort Wing e no mesmo vídeo lê o Serpent. E esse me falaram que tem elementos de vampiros e ao mesmo tempo um torneio muito tipo torneio tribruxo ou torneio tipo que tem no Tons de Magia no segundo livro. Tipo uma grande competição que vai rolar e tem magia no meio e vampiros e outros seres. Aí eu não sei. Deve ser essas farofadas aí de fantasia YA. E também eu vejo muitas pessoas elogiarem. E agora eu tô também numa fase farofona assim, sabe? Sempre quando eu tô precisando de um entretenimento esses livros são maravilhosos. Mas é isso. Essa é a última série que eu tinha colocado na minha tibiar então. E todos esses livros que eu mostrei pra vocês são livros que eventualmente ao longo do ano eu botei, tirei, botei de novo, tirei de novo. Falei, vou ler mas acabei não lendo. Mas são todos livros que eu quero uma hora dar uma chance e com certeza tirar eles aí da minha tibiar. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum livro desses que eu mostrei pra vocês. O que vocês acharam? Se vocês me recomendam, se vocês acham que eu vou gostar de verdade. Comenta aí pra mim. Quem sabe eu já passo ele aí na frente. Eu tô planejando alguns vídeos aí pro semestre final do ano pra esses últimos meses. Então quero dicas de livros que possam dar muito certo nesse projeto. Então deixa aí se você já leu algum desses. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica no botãozinho pra se inscrever. Se você quer apoiar o meu trabalho e ficou interessado por qualquer um desses livros ou sempre que eu falo de livros aqui no canal lembra de mim quando você for fazer suas compras já salva o meu link tá tudo aqui na descrição pra vocês. Link da Amazon link da Estante Virtual. Se você vai fazer alguma compra por esses sites entra pelo meu linkzinho é só você clicar neles já vai abrir a página lá da Amazon da Estante Virtual e você comprando através desses links eu ganho uma pequena comissão não custa nada pra vocês, tá? Ou também você pode apoiar estar mais perto de mim diariamente através do Catarse é uma forma de você se tornar um membro aqui do canal todos esses nomes aí que estão aparecendo na tela pra vocês a gente tem todos os meses leitura conjuntas a gente tem um grupinho no WhatsApp onde a gente conversa diariamente o pessoal que entra ganha marcador do canal também se você não vai na Bienal mas quer ter os marcadores do Geek Freak não só isso mas também tudo o conteúdo adiantado todos os bastidores do que eu tô lendo do que eu tô deixando de ler também quer estar mais próximo quer apoiar o meu trabalho e me ajudar a continuar sobrevivendo aqui e assinar o meu Catarse tá bom? Linkzinho tá aqui embaixo pra vocês por enquanto eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo grande beijo pra vocês e tchau e tchau